9. Indica. Letra A. Terminal rodoferroviário. Letra B. Terminal ferroviário. Letra C. Terminal rodoviário. Letra D. Abastecimento. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Terminal rodoviário. Vamos à próxima questão. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Exposição agropecuária. Questão 3. A placa. Aqui temos a placa. R4B. Regulamenta. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Proibido seguir em frente. Letra C. Curva acentuada à direita. Letra D. Proibido virar à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra D. Proibido virar à direita. Veja que tem uma proibição e a seta está virando à direita. Então está proibido. Vamos à próxima questão. Questão 4. Aqui temos uma placa. A placa de A4B. Adverte a presença de... Letra A. Curva acentuada em S à esquerda. Letra B. Curva acentuada em S à direita. Letra C. Curva acentuada à direita. E letra D. Pista sinuosa à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. Alternativa correta é a letra. Letra B. Curva acentuada em S à direita. Veja que a curva forma um S. Tem a forma de um S. E ela está começando com uma curva à direita. Então quando a curva começa pela direita. E no caso é acentuada. Ela tem aqui uma acentuação muito grande. De 90 graus. Essa acentuada sempre é curva de 90 graus. Então chama-se acentuada em S à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. Aqui temos uma placa. A placa A33B. Adverte o condutor do veículo da existência adiante de... Letra A. Uma passagem sinalizada de escolares. Letra B. Travessia de animais. Letra C. Proibido passagem de pedestres. Letra D. Passagem obrigatória para veículos escolares. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Uma passagem sinalizada de escolares. Veja que aqui tem uma passagem. Ela está sinalizada. Esses traços no solo. É a sinalização. E aqui vemos que vai... Uma criança. E um adulto vai ajudando ela a passar. Veja que... Aqui tem uma criança que é justamente a escolar. Vamos à próxima questão. Questão 6. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui estamos com a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para transitar no local. Veja aqui, observando aqui, vemos que esse pneu aqui, esta roda, está indicando que ela está acorrentada. Veja aqui, essas partezinhas aqui na roda são as correntes. Vamos à próxima questão. Questão 7. Diante da placa, aqui temos a placa. É uma placa de advertência. O condutor deve estar alerta A. Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Veja aqui, a placa indica um desmoronamento. E aqui é um risco de o condutor cometer um acidente. Vamos à próxima questão. Questão 8. A placa. Aqui temos a placa. Regulamenta. Letra A. Duplo sentido de circulação. Letra B. Siga em frente. Letra C. Pedestre, ande pela direita. Letra D. Sentido circular obrigatório. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Duplo sentido de circulação. Veja que a placa indica aqui duas setas com duplo sentido. Tem um sentido aqui descendo e outro subindo. Uma seta descendo e a outra seta subindo. Significando duplo sentido de circulação. Então, os veículos podem circular tanto nesta direção, descendo, como também do outro lado subindo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A. Pista sinuosa à direita. Letra B. Curva à direita. Letra C. Pista sinuosa à esquerda. Letra D. Curva acentuada à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. É uma placa de advertência. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Curva acentuada à direita. Veja que a seta está indicando para a direita. E ela é acentuada. Ela forma um ângulo aqui de 90 graus. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Diante desta placa, a ação do condutor deve ser... Letra A. Dirigir normalmente. Pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá nenhum risco. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos à próxima questão. Questão 11. Quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placa de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos aqui a sequência, a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. A alternativa correta é a letra A. Veja aqui, temos que seguir respectivamente. Quando fala respectivamente, temos que seguir a ordem. Então a ordem é essa aqui, formada por placas de a ordem. A primeira vai ser a advertência. Então aqui temos uma placa de advertência. Depois vem a regulamentação, que é a segunda placa. E a terceira placa, obras, que é esta daqui. Então é a alternativa letra A. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de trânsito, aqui temos a placa, regulamenta aqui, letra A, veículo de tração animal, letra B, proibido trânsito de veículo de tração animal, letra C, permitido máquinas agrícolas, letra D, largura máxima permitida. Veja a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, proibido trânsito de veículos de tração animal. Então aqui temos um veículo de tração animal e temos uma proibição. Alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa, temos a placa, regulamenta. Letra A, conserve-se a direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. E letra D, alfândega. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, comprimento máximo permitido, 10 metros. Veja que tem anotação de 10 metros. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa, temos a placa, determina. Letra A, proibido virar à direita. Letra B, proibido ultrapassar. Letra C, sentido proibido. Letra D, parada obrigatória. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, proibido ultrapassar. Veja que tem uma proibição aqui, dois automóveis. Tem um do lado do outro, tem um do lado do outro, mas tem uma proibição aqui. Então, é proibido fazer ultrapassagem. Questão 15. A placa, temos a placa. Determina que é, letra A, proibido retornar à esquerda. Letra B, permitido retornar. Letra C, proibido, virar à esquerda. E letra D, proibido estacionar. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, proibido retornar à esquerda. Veja que tem uma placa de proibição, o traço aqui, proibindo. E aqui é uma seta de retorno, e está indicando para o lado esquerdo. Então, proibido retornar à esquerda. Questão 16. A placa, aqui temos a placa, avisa. Letra A, ponta estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla, adiante. Letra D, pista dividida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, pista dividida. Questão 17. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que... Letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga da via. Letra B, é proibido o tráfego de veículos com reborque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. E letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. E a alternativa correta é a letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja que aqui temos um caminhão e tem uma proibição indicando que é proibido o trânsito de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Diante da placa, que temos a placa, é a placa A16. Você entende que existe letra A, saliências e lombadas. E a seguir linha de bonde. Letra B, depressão e a seguir linha de bonde. Letra C, um cruzamento com uma linha de bonde. E letra D, junções sucessivas com uma linha de bonde. E a letra E, uma linha de bonde ao longo da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, um cruzamento com linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 19, diante da placa, aqui temos a placa, é a placa A17. Você entende que existe letra A, depressão na pista de rolamento. Letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C, saliência ou lombada à sua frente. Letra D, pista irregular, seguida de ponto imóvel. E letra E, uma região montanhosa adiante. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra B, trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Veja aqui, aqui temos uma placa onde indica altos e baixos. Indicando irregularidade na superfície da pista. Então, vamos à próxima questão. Questão 20, diante da placa, aqui temos a placa. A 18, você entende que há saliência ou lombada. Letra A, no lado direito da pista. Letra B, e a pista se estreita à esquerda. Letra C, e a pista se estreita de ambos os lados. Letra D, na via transversal. Letra E, à frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra E, à frente. Vamos à próxima questão. Questão 21, diante da placa. Aqui temos a placa. É a placa A21A. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, com curva acentuada em S. Letra B, em sentido único. Letra C, em ambos os lados. Letra D, devido à existência de barreiras. Letra E, devido à existência de obras. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, em ambos os lados. Vejam que a pista estreita é tanto do lado esquerdo, como do lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 22, diante da placa. Aqui temos a placa A21B. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A, devido a obras. Letra B, devido à proteção de cascalhos. Letra C, perdão, letra B, devido à projeção de cascalhos. Letra C, à esquerda com mão dupla. Letra D, à esquerda em sentido único. E letra E, do lado esquerdo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra E. Do lado esquerdo. Veja que a pista se estreita. Agora, do lado esquerdo. Questão 23, diante da placa. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, é proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Letra D, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Questão 24, são as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, serviços auxiliares. Letra D, de indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, de indicação. Essas são as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Questão 25, diante da placa, aqui temos a placa R25A. Você entende que... Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para um lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Letra E, é obrigatório o retorno. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Veja aqui, a seta está indicando para a esquerda. E é uma placa de obrigatoriedade. Vamos à próxima questão. Questão 26, diante da placa, aqui temos a placa R25B. Você entende que... Letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra C, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra D, é obrigatório que você vire à direita. Letra E, é obrigatório o retorno. Vejam a placa. Veja a questão. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É obrigatório que você vire à direita. Veja que agora a seta está indicando para a direita. Vamos à próxima questão. Questão 27, diante da placa, aqui temos a placa R25C. Você entende que... Letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D, é obrigatório que você vire à direita. Letra E, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja que a seta está indicando para seguir em frente e também para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 28, diante da placa, aqui temos a placa R26. Você entende que... Letra A, é permitido o tráfego nos dois sentidos. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, somente pode circular no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Letra E, só é permitido o trânsito de veículos altos. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Então, a seta indicando para cima é a seta, siga em frente. Vamos à próxima questão. Questão 29, diante da placa, temos a placa R27. Você entende que... Letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C, proibido realizar a operação de ultrapassagem no tricho regulamentado. Letra D, é proibido circular de bicicleta na área ou via sinalizada. Letra E, os ônibus e caminhões devem estacionar. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Veja que a placa está indicando que o veículo de grande porte esteja à direita. Veja que tem uma setazinha aqui e ele está do lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 30, diante da placa, temos a placa. Você entende que... Letra A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Letra B, os pedestres devem circular pelo lado direito da via. Letra C, é necessário parar para controle alfandegário. Letra D, é proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, os pedestres devem circular pelo lado esquerdo da via. Veja que o pedestre aqui na placa está do lado esquerdo. E a alternativa correta é a letra. Obrigado.